Fala rapaziadinha, cheguei chegando mais uma vez em, vou soltar braba, não tem jeito, não sou DJ, fico de sacanagem mesmo e é o bicho. Quem não gostou, foda-se, quem gosta, curte, compartilha e tamo junto, é o bicho em. Vou soltar braba, finge que é fofoca, espalha pra geral e é o bicho, tamo junto rapaziadinha. Não conseguiu se controlar, fudeu e virou fã, vai passar sarrando, na frente do criança, vai passar sarrando, na frente do criança. Foi no baile que eu me abandonei, eu não vi o que eu liberei, vai liberar. Vai liberar, vai liberar, libera barra ou novinho, cozinha cheireta. Vai liberar, vai liberar, libera barra ou novinho, cozinha cheireta. Fazer uma puta e o EW vai me comer, ele mete com força, eu fico louca pra fuder, ele mete com força, eu fico louca pra fuder. Vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai liberar. Os amigos de grão, com festa de preta, os amigos de grão, com festa de preta. Tirando cor, te levanta a mão, joga a pistola, rapazinho. Vai joga, 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 então joga pistola, eu tô jogando bem rápido. Roserau, 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 Roserau Já não fiz amigo, chega no baile, fagoque com pente de trinta Quase rasgando a camisa, quase rasgando a gata Roserau, 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 Roserau Com acentu-re e tenorante Roserau, Roserau, Roserau Com acentu-re e tenorante É o bonde, é o bonde, tu paga os cois É o bonde, 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 tu paga os cois PIDRW, toca toca aquela Ai, minha xereca, o novinho vem me gostar de Bernabé Já que no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xereca Ai, ai, ai Ai, 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 ai PIDRW, toca toca aquela Pico de quatro que a hora é essa Prodivinho eu jogo, eu jogo a xereca Eu tô ligada que tu gosta, abenço Quando teu piro me penetra Pista de quatro, que hora é essa? No DJ do baile tu vai dar xereca Já tô ligado que tu gosta, beça Quando meu piro te penetra Minho da prostituição, aqui no Roserau As piranha chega aqui, hoje é pra sentar no pau O piranha tu tá com tesão, vai fudendo até de manhã Mata essa vontade com a tropa do crião Mata essa vontade com a tropa do crião O piranha tu tá com tesão, o piranha já chega sentando Mata essa vontade com a tropa do dano Mata essa vontade com a tropa do dano Que maravilha, mas que delícia Quando ela vê a tropa passando, a xereca picha De lançar na mão, aí que elas piram Fumando o balé, elas se agitam E o dia que dá, toca a toca aquela O DJ que mandou ela rodar, hein? O DJ que mandou ela rodar, hein? Roda o balé, piranha, tá querendo limpo isso? Quem de madeira entre as pernas é os cria que tão na pista Hoje tu sai montando, cabelo bagunçando Quem de madeira entre as pernas é os cria bolando Na piroca pra elas, só no pico e putão Elas perdem pros menores que dá na condição Os cria não são bobos, nem se acorrece Leve ela pra aquela bócila que elas conhecem Vem piranha pro baile, e a tropa quer combate Geral vai de nocautear nos primeiros jogos Vem piranha pro baile, e deixa se envolver Quem de madeira entre as pernas é os cria que tá É TACA FOZERAL TACA FOZERAL TACA PICAMACA FOZERAL TACA FOZERAL TACA PICAMACA FOZERAL 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 PIDRW Toca a toca aquela É metade de santinha, pra nós quem é safado O DJ que a sua visão que te pegou Não tem de fato, na casa e construção Tentei aqui do lado Olha seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do amigo que te pegou de quadro Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Não adianta botar band-aid, o reto tá consumado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado FOZERAL 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 Eu tô cheia de tesão Tu dá pra tomar sacode Na hora da putaria Vem me fode Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Esse é o RW que vai me fuder também Me fode, me fode, vem Esse é o RW que vai me fuder também Ela veio aqui pra passear Vem vontade de fode, vem Vem vontade de fode, vem O RW na onda do lançar Então deixa essa mina soltinha, que passar pela boca nos cria Para de três que vai tacar a pica Que passar pela boca nos cria, vai que o neném que vai tacar a pica Que passar pela boca nos cria, o moço é raio que vai tacar a pica Que passar pela boca nos cria, vem de moleque vai tacar a pica Então deixa essa mina soltinha, então deixa essa mina soltinha Então deixa essa mina soltinha, então deixa essa mina soltinha Ela não pode vestir, é de moto, só vir na garupa quer dar um rolé DJ, R.W. te arrasta, faz que não é te taca, ela pica na XR Taca, 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 taca Taca, 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 t Se você sai de Vultvult, é uma andada muito wise Hoje essa putarinha, puxia fica a vontade Portando o XRE, não existe coisa melhor E comer uma buceta, é outra pulança do melhor O uísque, cavalo branco, cordão 18 pilates Na tropa da água de cor, RW que é sacanagem Na tropa da água de cor, tio Chico que é sacanagem Na tropa da água de cor, o guardinha que é sacanagem Na tropa da água de cor, o malvado que é sacanagem Na tropa da água de cor, dede a dede que é sacanagem Na tropa da água de cor, embranda do que é sacanagem Na tropa da água de cor, o maratão que é sacanagem Então estrague esse rumo pro país Hoje nós vamos fuder, você não pode se esquecer E depois que o topinoto vai embaixo Desporraga no caralho, desporraga Um tatame da putaria, uma vinha bom manda pra tu Um tatame da putaria, uma vinha bom manda pra tu Se eu perder machucar a buceta, mas se eu ganhar de sentar no peru Uma vinha, abre as pernas, RW machucar a xereca Uma vinha, abre as pernas, o coroa machucar a xereca Uma vinha, abre as pernas, da 11 machucar a xereca Fuma no neurose, a putaria, a laveira Fuma no guimu, sua pirocada, na xerêca Fuma no neurose, a putaria, a laveira Fuma no guimu, sua pirocada, na xerêca Roserau, 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 Roserau Tu quer putaria, toma, quer cachorrada, toma, tu quer orgia, toma Vem que o Roserau é mídia, quer descer, tu desce Tu quer subir, tu sobe, tu quer jogar, tu joga Vai no chão, vai no chão, vai no chão, sentando Um whisky, muito louco, é um coroa Vai ciranha na suíte, com a preta e caloura É vuqui, vuqui na xerêca Ruiz com a morena, é vuqui, vuqui na xerêca Em segunda, sexta-feira, final de semana é ela Dentro de uma suíte, ou na base da favela Patrança pra fuder, neurose que é putaria Patrança pra fuder, DH que é putaria Patrança pra fuder, defraia que é putaria Patrança pra fuder, ultralha que é putaria Patrança pra fuder, madrugão que é putaria Dopa, dopa do criança comendo várias novinhas Mai力o, baila, dopa do Baile, mico, baila, dopa do ビ, baile do rolo Vem, 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 tire Vem, vem, que, porau Geral de ouro na piranha, do nada ela sumiu Pra onde que ela foi? Será que alguém viu? Ela tá no castelar, sarrando no fuzil 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 Esse aí é meu mano, eu gosto de ser fã no YouTube Mulher que barulhento, eu senti a dor do trem bala Ela tá no castelar, sarrando no fuzil Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra, sarrando no bico, sarrando no bico, sarrando no bico, marido É muito clima, é muito clima Ela vem pro castelar, porque é baile de bandido Ela quer o de B2K, porque é DJ de ardido Então joga a globo alto, deixa aspirando o cio Joga a globo alto, deixa aspirando o cio É muito clima, é muito clima, é muito clima É bandido pra caralho, a caralho, a caralho É bandido pra caralho, a novinha não resiste 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 Pra onde que ela foi, será que alguém viu? Ela tá no castelar, sarrando no fuzil Ela tá no castelar, sarrando no fuzil Vem maria, vem maria, fuzil Vem maria, fuzil Vou te levar pra mim Ela viu os amigos de peça, ela não resistiu Sarra estrega no bico, sarra estrega no bico, sarra no bico, mas é assim Sarra estrega no bico, sarra no bico, sarra no bico, mas é assim É muito clima, é muito clima, é muito clima, é muito clima É bandido pra caralho, é bandido pra caralho, a novinha não resiste É bandido pra caralho, a novinha não resiste É bandido pra caralho, a novinha não resiste Olha só quem brotou na raiz Passa a bunda no meiota e sarra a bunda na piroca Vai e passa, vai e passa a roça Esse é o DJ Fagner Quando toca essa é poda Vai e passa, vai e passa a roça Esse é o DJ Fagner Quando toca essa é poda Fode, 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 fode com vapor Fode, 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 fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer um DJ Aguarda acabar o baile, ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lendo Fode, 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 fode com vapor Corrida fez de mim hoje, porque você não sabe Que isso é amanhã Aê, lua, é que nem o mano pra falar Mostra que desculpa, a merda é história Olha só quem brotou na raiz Louquinha pra fuder Os amigo tá, aê, tu pode escolher Que a magia, então tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Toca a chave de bastante Tu entra na rua de trás Ou então vira esquina Pode, fode, 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 fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer um DJ Aguarda acabar o baile Passo a bunda no Melhauta e sarra a bunda na piroca Vai, passa, saco Vai, passa, roça Esse é o DJ Fagny Tá, tu toca, essa é a onda Vai, passa, saco Vai, passa, roça Esse é o DJ Fagny Tá, tu toca, essa é a onda Pode, foda, fode, fode, fode com vapor Pode, fode, 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 fode com vapor Mamar os atividades, mas se tu quer um DJ Ei, aguarda acabar o banho Ele te leva pra dentro Vai tomar banho contigo, vai te fuder gostosinho E você vai dormir lido Fode, 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 fode discussão Eu sou, 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 eu sou viciado em sex Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou viciado em sex Não pode fazer assim, mete só que a Ford, pode, pode, pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Mete soca, fode fode, bota essa piroca em bãe Sexo bom na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Sexo bom na escuridão Fica peladinha e aguenta a pressão Mete soca, fode 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 Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer seu pancedão Eu vou comer, vou comer, vou comer o seu botão Eu por baixo, tô por cima, vai descendo com pressão Eu por baixo, tô por cima, vai descendo com pressão Pode, 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 pode Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo, então pode fazer assim Vai rebolar, vai rebolar e vai fazendo sexo bom Vai fazendo sexo bom, vai fazendo sexo bom Toma que o dom, toma que o dom, toma que o dom, toma que o dom, toma que o dom Me esse soca fode fode, bota essa piroca em mim Eu sou meu som, meu som, meu som, meu som, meu som, meu som, meu som Insergo em sexo Então pode fazer assim Mete zoca, fode-fode-fode fazer assim Mete zoca, fode-fode-bota essa piroca em mim Mete soca, fode-fode-bota essa piroca em mim Sexo bom, na escuridão, fica peladinha e aguenta a pressão Sexo bom, na escuridão, fica peladinha e aguenta a pressão Mete soca, fode, 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 O seu copotetão Eu vou comer, vou comer, vou comer o seu budão Eu por baixo, tô por cima Vai descendo com pressão Eu por baixo, tô por cima Vai descendo com pressão Pode, 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 pode predominante Eu sou viciado em sexo Então pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Então pode fazer assim Vai repolar, vai repolar E vai fazendo sexo bom Vai fazendo sexo bom Vai fazendo sexo… Toma Kudon, Toma Kudon, Toma Kudon, Toma Kudon, Toma Kudon Mete só a KaFord, fode e bota essa piroca em mim Mete só a KaFord, fode e bota essa piroca em mim